Olá, salve, salve, radar no ar ao vivo pelo sinal digital da TV para todo o estado do Rio Grande do Sul. E no programa de hoje tem matéria sobre representatividade na cultura pop e fazendo som ao vivo no palco tem a banda Lamarx. Então, bora de som, pessoal. E no programa de hoje tem matéria sobre representatividade na cultura pop e fazendo som ao vivo no palco. E no programa de hoje tem matéria sobre representatividade na cultura pop e fazendo som ao vivo no palco. E no programa de hoje tem matéria sobre representatividade na cultura pop e fazendo som ao vivo no palco. E no programa de hoje tem matéria sobre representatividade na cultura pop e fazendo som ao vivo no palco. E no programa de hoje tem matéria sobre representatividade na cultura pop e fazendo som ao vivo no palco. E no programa de hoje tem matéria sobre representatividade na cultura pop e fazendo som ao vivo no помido no palco. E no programa de hoje tem matéria sobre chinos que podem ter matéria sobre unitários na cultura pop e fazendo som ao vivo no palco. E no programa de hoje tem matéria sobre eresски, mas quem é matéria sobre setorais blow gras e su Tech. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Lamarques fazendo o som ao vivo aqui no Radar Rapaziada que está lançando o primeiro disco agora em novembro Daqui a pouco a gente fala, depois da matéria tem mais música Porque agora, como eu falei, tem reportagem com um papo bem importante A gente vai saber mais com a ativista e jornalista Maressa Sampaio Como a cultura pop com séries de TV e cinema especialmente Levanta a bandeira da representatividade E o que ainda está faltando nessa área Confere aí Petty! Não se mexe! Você está com... Gente, cansei! Não! Vou dar minha volta e sair fora, o que acha? Eu acho que não é uma boa ideia! Eu vou sair de fininho e não aborreçam o fantasma Sério! Quando a gente fala de representatividade O que ela está conseguindo abranger hoje? Estamos falando de quê? Olha, a gente está falando de tudo A gente está falando de cultura pop Que na sua, digamos assim, definição mais simples Significa aquilo hoje que a gente está consumindo Que é produzido para a gente consumir em termos de mídias Nos últimos dois, três anos A gente avançou muito nesse quesito Podemos dar exemplos aí Os filmes Mulher Maravilha e Pantera Negra Com certeza são marcos na história Apesar de serem heróis que existem há muitos anos E nesse sentido os quadrinhos estavam à frente Numa vanguarda, de certa forma Só em 2017, 2018 A gente teve a primeira protagonista super heroína, de fato E o primeiro super herói negro em um filme na África Nós estamos em casa Tem alguns grupos de pessoas que são talvez mais organizados Para reivindicar sua representatividade Mas ainda falta se representar muito, né? Que grupo tu acha que está faltando ainda Que ainda não está se vendo? Pessoas com deficiência A gente teve recentemente um filme que ganhou o Oscar Que trazia uma pessoa com deficiência O último filme que ganhou o Oscar Mas os personagens existiam Só não tinham, assim, protagonismo Não eram vistos de maneira multidimensional, né? Eles eram sempre coadjuvantes da história E vistos sobre a perspectiva do protagonista Eles nunca eram os protagonistas Então, mas ainda falta muito Por exemplo, mulheres negras A gente tem pouquíssimas mulheres negras Retratadas na mídia E com poder na mídia, né? Porque não adianta também só lá ter o personagem A gente precisa que pessoas negras Pessoas LGBT Que mulheres estejam atrás das câmeras também Ou escrevendo as histórias Desenhando as histórias Porque a gente precisa desse ponto de vista Por exemplo, numa história em quadrinhos A gente sempre viu as mulheres hipersexualizadas Porque são escritas por homens, normalmente Mas hoje a gente consegue ver mulheres negras Donas da sua própria história Principalmente em séries de TV A gente tem séries como How to Get Away with Murder Com a Viola Davis Que é uma advogada maravilhosa Que ela faz o que quer com a vida dela E com a vida de todo mundo Enfim, é uma anti-heroína ali Uma personagem extremamente complexa Eu sou a professora Annalise Keating E isso é Criminal Law 100 Ou como eu prefiro chamar How to Get Away with Murder Here we go Scandal, que é da mesma criadora In Washington, D.C. If a scandal is about to break This is the woman who will make it disappear Tem uma série que se chama Master of None Que traz um personagem que tem ascendência indiana também E nessa série, por ele ser um cara que sempre teve que lidar com a diversidade Ele traz outros personagens A melhor amiga dele na série É uma mulher negra, lésbica Então a gente vê que quanto mais o criador Porque ele é o criador da série Tem esse olhar da diversidade Mais ele consegue trazer também esse aspecto Para dentro das obras Você acredita que a representatividade Ela tem efeito imediato? Vamos retratar uma minoria Esse termo minoria também Vamos falar desse jeito Para pensar a minoria no acesso Que seja, que trata a mulher, trata o negro As pessoas imediatamente se sentem representadas Ou levam tempo Mesmo sendo um grande sucesso Que abrange o mundo todo Como é que você enxerga? Não, com certeza A gente se sente imediatamente representado Quem pertence a uma minoria Que é uma minoria social Que são os grupos oprimidos Mas a gente é a maioria da população Os grupos oprimidos são a maioria da população Pelo menos no nosso país Vamos dar esse exemplo Então, claro que sim Uma criança, uma menina negra Quando ela vê uma personagem negra Ou indígena Uma pessoa que tem uma etnia considerada diferente Ou que não seja, nesse caso, a maioria Por exemplo Histórias da Disney Uma menina que vê o filme da Moana Que é uma protagonista com a pele Como a gente diz, morena Quantas protagonistas com esse tom de pele a gente conhece? Ainda muito poucas, né? Então, é imediato Eu sou Moana de Motonui Vou navegar pelo oceano e salvar a minha vida Por isso que a gente quer Que tenha cada vez mais representatividade Porque hoje ainda As pessoas se veem pouco Nas telas do cinema Nas séries Enfim, em todas as mídias Mas aumentando o número de personagens E principalmente de histórias Colocando pessoas normais De todas as cores De todas as etnias Com todas Assim, LGBTs Tendo isso A representatividade com certeza é imediata O que não quer dizer Que os problemas vão ser resolvidos imediatamente A representatividade com certeza é imediata Quantas paredes ainda eu Vou ter que me derrubar Quantos correntes ainda eu Vou ter que arrebentar Quantos longos caminhos Eu ainda trilharei E quantas pedras deles Eu me desviarei Por quanto tempo mais Vou ter que mudar Talvez por toda a vida Nunca vou me entregar Mas quando eu chegar Ao alto da montanha Ao alto da montanha Vou lhe mostrar por que nunca Perdi a esperança Perdi a esperança E quantas noites frias E quantas noites frias Eu congelarei Quantas vezes a vida Ainda vai me derrubar Quantas forem precisas Eu vou me levantar Não vou ficar Ajoelhado ao seu pé Eu nunca perdi a esperança Eu nunca perdi Eu nunca perdi a esperança 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 Ao alto da montanha Ao alto da montanha As cicatrizes ficam de lembrança Quando eu chegar ao alto da montanha Ao alto da montanha Vou lhe mostrar porque nunca Nunca perdi a esperança Ao alto da montanha Nunca perdi a esperança Ao alto da montanha Quando eu chegar ao alto da montanha A dar de volta e no domingo está previsto Que 147 milhões de eleitores irão às urnas em todo o Brasil Caso você ainda esteja em dúvida Em quem votar como teu futuro Ou futura representante No legislativo A gente te mostra um site E aplicativo para te ajudar Para te ajudar Nessa função toda Confere a dica do radar O TSE determinou a ordem de votação E deputado federal e deputado estadual São os primeiros cargos que tu vai confirmar nesse domingo Mas se tu ainda não decidiu O aplicativo e site Meu Voto Pode te dar uma orientada Para os candidatos e candidatas A Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul Que pensam parecido contigo O funcionamento é bem básico A ferramenta te traz um questionário objetivo E no final Pelas respostas Eleitores podem verificar a afinidade Com os futuros representantes A plataforma foi criada De maneira colaborativa Por uma turma de voluntárias e voluntários De posições ideológicas diferentes Mas com bastante diálogo Tem mais ideias, iniciativas, plataformas E informações pela web Dia 7 está aí Questionar e exercer a cidadania é o que importa Não perde o horário Pode levar cola com os números anotados E só não te esquece do documento oficial De identificação com foto De volta ao nosso palco Aqui no radar agora para trocar uma ideia Com o pessoal da Lamarx Que já tem show marcado Para lançar o seu primeiro disco Bom, enquanto vai falando do show ali Eu vou buscar o disco Eu deixei o disco ali no cantinho Começando falando Sobre a produção do disco Cara, como é que foi Primeiro participando de um edital público Né, cara? A gente participou do edital público ali Do Geraldo Flac A gente usou o estúdio da prefeitura Praticamente de graça Foi um projeto que a gente fez E agora nós estamos lançando esse CD Também num edital público De ocupação dos teatros Vai ser no dia 21 de novembro E a gente está fazendo um crowdfunding Para engarcar com os custos dessa produção É importante falar também Que a produção desse CD Foi feita pela Kings of Barbecue Que desde o início Até agora fazendo A produção do lançamento do show Todo sendo com essa parceria Com a produtora Kings of Barbecue E agora no dia 21 de novembro A gente vai lançar através do edital também público E a gente lançou essa vaquinha aí Para nos ajudar E é uma troca na verdade Porque ali nessa vaquinha A gente tem ingresso para vender Para o dia do show E a gente tem os produtos da banda também Então a gente tem camiseta A gente tem almofada A gente tem o próprio CD, é claro E está sendo bem legal para a gente Porque é uma estrutura muito bacana Que a gente nunca tinha pensado Tipo, vamos fazer um show num teatro Muito legal E daí teve essa oportunidade E para a gente que é uma banda independente É uma oportunidade muito legal Com uma estrutura muito massa Que tem lá no teatro Todo pessoal também Muito legal, muito receptivo A gente já esteve lá Trocando uma ideia com eles Pois é, vocês têm essa oportunidade Tanto nessa parceria de gravação Participando desse edital Quanto na produção do CD Agora para esse lançamento Então como é que vocês estão trabalhando O lançamento do CD, né cara Vocês conseguiram produzir o CD Nesse formato E agora ocupando esse espaço público Então como é que vocês estão pensando Em fazer Então tem luz pensada Tem toda uma produção maior Para fazer um grande lançamento Como é que vai ser Isso, vai ter luz Como vai ser no teatro A gente preza bastante Pela qualidade das coisas, né Então a gente quer fazer um melhor som A melhor luz E entregar o melhor para o nosso público Então a gente preza Tanto pela qualidade das nossas músicas Quanto a qualidade da apresentação Também a gente está organizando o palco Que é uma coisa que a gente Não tem muita estrutura Porque geralmente os lugares Que a gente toca Não nos proporcionam isso Mas então a gente está Agora como é um teatro Um lugar grande Um lugar amplo Que a gente tem essa oportunidade A gente está fazendo Todo um projeto também cênico Então a gente está Está organizando Está fazendo A gente quer fazer o melhor possível Como a gente falou E é muito interessante pensar Que esses editais São muito massa Porque as bandas justamente Não têm essa possibilidade Às vezes estão no equipamento Que o bar tem O espaço que o bar tem O palco menor e tal Então todas essas possibilidades Que os guris A galera participou aqui Esses editais públicos Tanto para gravação Quanto para o lançamento de CD Dão essa possibilidade De um grande show Então para ajudar a galera A fazer esse grande lançamento A galera pode passar Na vaquinha lá E duas jogadas Uma, antecipar seu ingresso Nada mais do que comprar O seu ingresso antes do show Já comprar o seu CD também E nas outras recompensas Ir além Comprar Passar na lojinha da banda Que toda a lojinha Toda a banda tem que ser A sua lojinha também Para ajudar as coisas a acontecerem E adquirirem mais produtos Esse é o grande lance Isso aí Até nessa nossa vaquinha A gente tem até Um show exclusivo também Show Isso é o nosso Nosso maior Nosso maior Como Recompensa Recompensa Um show acústico Na tua sala É Ah massa Então show de lançamento Do CD Inimigo invisível Invencível Invencível Eu sabia que era Que era invencível Mas estava escrito Duas vezes errado aqui Então enfim 21 de 11 Quarta-feira Na sala Álvaro Moreira Antes disso Passa lá Colabora Adquire teu ingresso Facebook Lamarck Rock Lamarck Rock E o Instagram também Lamarck Rock Galera Obrigado pela presença De vocês aí Boa sorte O CD já está massa Já está na mão E um bom show Para vocês de lançamento E a gente vai encerrando O Radar Com um pouco mais De som aqui No nosso palco E é com vocês então Para fazer essa finaleira Do programa de hoje Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Minha mente não me deixa esquecer que todo esse caos eu poderia evitar Minha mente não me deixa esquecer que toda essa dor eu poderia evitar Minha mente não me deixa esquecer que toda essa dor eu pelo pra mim Minha Nós recebendo tantas de bióquisiteli Minha mente não me deixa esquecer que toda essa dor eu poderia criar Disseram-me que não havia nada a temer Disseram-me que nada poderia acontecer Disseram-me que não havia nada a temer Disseram-me que nada poderia acontecer E o monstro eu criei